Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é mais uma edição do Resumo da Semana dos Bancários. Os funcionários do Banco do Brasil protestaram no país inteiro no Dia Nacional de Lutas pela implementação do teletrabalho e também pelos protocolos de segurança contra a Covid-19 e influenza H3N2. O protesto ocorreu na quinta-feira, dia 27. Foram realizados atos em agências e centros administrativos por todo o país. Em São Paulo, os atos se concentraram no Centro Empresarial Senesp, no Prédio Verbo Divino, no Prédio Centro e em agências e departamentos do eixo da Avenida Paulista, onde também ocorreu uma atividade lúdica para chamar a atenção da população para o descaso do banco em frente ao aumento de casos de Covid-19 entre os trabalhadores. Também houve um protesto virtual com a hashtag Dia de Luta BB. Em dezembro, mesmo com o aumento de transmissões da Covid-19, a direção do Banco do Brasil insistiu em acabar com o home office. E no início de janeiro, sem nenhuma negociação com o movimento sindical, o BB mudou o protocolo de segurança e excluiu o encerramento do expediente em unidades na hipótese de confirmação de trabalhador contaminado nas últimas 72 horas. O Sindicato dos Bancários de São Paulo continua recebendo denúncias de desrespeito ao protocolo de segurança contra a Covid-19 e influenza H3N2 nas agências do Itaúni Banco. Segundo as denúncias, alguns superintendentes estão adotando o uso de produto não recomendado na higienização das agências, principalmente o lisoform, que não tem eficácia comprovada na eliminação completa da nova variante a Ômicron. Além disto, a higienização de unidades com casos suspeitos e confirmados está sendo feita durante o expediente da agência, deixando funcionários e clientes vulneráveis à infecção. O banco se comprometeu a fazer o levantamento sobre o uso do produto e que está treinando o pessoal da limpeza a fazer a higienização correta das agências. O sindicato defende que a aplicação de produtos eficazes na eliminação do vírus deve ocorrer com a agência fechada e vazia para que seja devidamente higienizada e ninguém corra o risco de contaminação. Denúncias também que chegam ao sindicato dão conta de que o Bradesco está ignorando a pandemia de Covid-19 e de influenza H3N2 e triplicando ou até mesmo quadruplicando as metas. O problema é que isto tem ocorrido com as agências fechadas para sanitização ou desfalcadas com afastamento de bancários por Covid-19 ou influenza H3N2 de diferentes agências da Diretoria São Paulo Sul-Oeste e a um departamento de investimentos do banco, também na capital paulista. Os trabalhadores contaram ao sindicato que as cobranças por mensagens, vídeos, e-mails e telefonemas estão sendo feitas o dia todo, inclusive nos horários fora do expediente bancário. O sindicato já entrou em contato com o banco cobrando o fim das metas abusivas e orienta para que bancários continuem fazendo as denúncias. E fiquem tranquilos, porque o sigilo é garantido. Em reunião com o sindicato, Santander apresentou avanços no protocolo de proteção e segurança a Covid-19 e influenza H3N2. Confira as medidas que o banco acatou a pedido do sindicato. Nenhum funcionário deve trabalhar com qualquer sintoma relacionado a Covid ou a gripe. Nos primeiros sinais, ele deve se afastar imediatamente, contatar um médico preferencialmente pela telemedicina, informar o gestor e se submeter ao teste. O afastamento foi reduzido para 10 dias, conforme portaria e novas recomendações médicas. No entanto, o retorno só se dará caso o trabalhador esteja 24 horas sem tomar medicação antitérmica ou sem sintomas. Caso ainda esteja com sintomas, ele deve procurar o médico e o retorno dependerá da orientação médica. Quanto à sanitização, o banco informou que todas as equipes de limpeza têm sido reforçadas e que as limpezas são diárias e em todos os locais. Informou também que é feita com produtos específicos para eliminar o vírus. No protocolo de higienização, consta a limpeza de todos os objetos da agência, incluindo portas e maçanetas. O sindicato reforçou a necessidade de aumentar a regularidade dessas limpezas. No site, você tem todas as medidas que foram acatadas pelo Santander. O sindicato continuará cobrando pela retomada do home office e para que as outras reivindicações que já foram entregues ao banco também sejam atendidas. O Sindicato dos Bancários de São Paulo enviou um ofício a todos os bancos, cobrando a antecipação do pagamento da PLR aos bancários. A CCT determina que os bancos têm até 1º de março para realizarem o crédito, mas todos os anos a entidade pede que seja antecipado. O que vem em março é a segunda parcela da PLR 2021, descontado o valor pago como antecipação em setembro de 2021. É importante lembrar que em 2020, a categoria bancária conquistou um acordo de dois anos que garantiu, entre outros avanços, um reajuste de 10,97% nos salários, a reposição da inflação, mas aumento real de 0,5% nas parcelas fixas e adicional e também no teto da PLR 2021. Agora uma boa notícia, o Cine Bessolar retoma a sua temporada de exibição de filmes nacionais em fevereiro. O filme escolhido é A Beira do Caminho. Meu pai, ele me abandonou quando eu estava na barriga da minha mãe. Ela me disse que ele foi para São Paulo. Eu estou indo para o Paulo. O longa do diretor Breno Silveira conta a história de um caminhoneiro solitário que cruza o caminho com de um menino que perdeu a mãe e está indo para São Paulo tentar achar o pai que não o conhece. Lançado em 2002, o filme tem no elenco atores conhecidos como João Miguel, Ângelo Antônio e Dira Paz. Então anote aí para você não perder nenhuma sessão. As primeiras sessões em fevereiro serão nos dias 5 e 6, sábado e domingo, às 7 da noite, no Jardim Celeste. No dia 18, a sessão será no Jardim Nelma, uma sexta-feira, às 7 da noite. No dia 22, é a vez do Jardim Amália receber uma sessão ao ar livre. No dia 24, a sessão será em Perus, numa quinta-feira, à 7 da noite. No dia 25 de fevereiro, sexta-feira, é a vez de Itapecerica da Serra receber o Cine Bessolar. O projeto Cine Bessolar é uma parceria entre o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, e a Brazuca Produções, e leva cinema brasileiro para bairros periféricos de São Paulo em sessões gratuitas. É importante lembrar que para participar das sessões, é necessário apresentar o passaporte de vacinação, manter o distanciamento social e usar máscaras. Esse foi o resumo da Semana dos Bancários. Quer continuar muito bem informado? Então siga o Sindicato nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Leia também em spbancarios.com.br. Você continua falando com a gente, o número que aparece na tela. Ficou por aqui e eu volto na próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.